Ainda! Tudo bem, a gente fica fazendo peraço apada. Oi! Agora parece tudo bem, não vou ficar com isso. Olá, tudo bem? Oi! Oi! Vai, deixa eu passar. Olá, meu nome é Eloísa e eu vou falar de um livro que é bem antigo, é de 1927 que foi lançado, do Mário de Andrade, que é O Amar, Verbo Intransitivo Idilho. O livro é de 1927 e essa edição aqui é da editora Nova Fronteira e eu gostei muito porque o início dela é como se fosse uma explicação, tem uma introdução mais ou menos ao momento histórico em que o livro foi feito, tinha uma série de coisas acontecendo no Brasil. O Mário de Andrade tinha muito essa... Você não acha que introduções assim, dizendo, ah, o que estava acontecendo era isso, o que motivou era isso, pode viciar a leitura de quem está lendo? Não, porque aquele não é muito histórico, não. Ele vai falar mais do... da dificuldade do Mário de Andrade em fazer com que as pessoas entendessem que ele utilizar uma linguagem coloquial era interessante. O que é amar, verbo intransitivo? Primeiro, amar não é verbo intransitivo. Quem ama, ama alguém. Mas quando você começa a ler o livro, e tem aqui uma palavra muito interessante logo no começo, que é idilho. E idilho, no sentido figurado, ele é amor simples e puro. Mas também ele pode ser interpretado como um sonho ou como uma utopia. Então você já percebe que é uma coisa um pouco distante. É um amor que não é exatamente... que não está a ler todo o tempo. A história, o plot do livro, vai contar a história de uma família chamada Souza Costa, né? E a chegada de uma governanta. Não se sabe muito bem o nome dela, mas assim que ela chega na casa, ela fala para todos me chamem de Fraulein, que é senhora, senhorita em alemão. Ela faz questão de ser chamada de Fraulein. Ela não deixa que ninguém chame ela pelo nome próprio ou de qualquer outro nome, ou apelido, ou qualquer coisa. Ela vai lá para ser, a princípio, governanta da casa, né? ensinar as crianças da casa, que são três crianças, duas meninas e um menino, um rapazinho mais velho, chamado Carlos. E aí a ideia é que ela vá para administrar a casa e também para ensinar alemão, ensinar piano, ensinar bordados, e ensinar... Seria mais ou menos uma educação dentro de casa mesmo para as meninas e para o rapazinho, né? Principalmente ele, boas maneiras, alemão, piano, que ele fosse esse tipo de criança. Só que é o que acontece. Logo no começo, eu não sei se isso você conseguia ver. Quando foi lançado, as primeiras pessoas que leram, se elas perceberam isso, mas no começo você já percebe que ela vai lá para ser governanta, mas não só governanta, né? Eu acho que eu não estou dando nenhum spoiler aqui, que eu acho que muitas pessoas devem ter leído esse livro, mas na verdade ela vai ser... Ela é contratada para ensinar os mistérios do amor para o rapaz, né? E ela, no começo do livro mesmo, ela deixa muito claro assim, eu não sou uma qualquer. Eu vou lá para ensinar ele o amor simples, o amor puro, o amor de... que um homem deve sentir para uma mulher, né? No sentido um pouco mais... mais romântico, né? E aí ela começa a conviver com a casa, ela começa a conviver com as pessoas. A princípio, só o pai é que sabe, que foi ele que contratou, é que sabe que ela... o real sentido da ida dela para casa. E aí começa a se desenvolver uma relação de dependência da família pela Fraulein. que ela começa a trabalhar muito bem na casa. Como ela é governanta, ela tem isso. Ela tem um poder dentro da casa que a matriarca não consegue exercer sobre os filhos ou sobre os empregados. E aí a Fraulein acaba fazendo esse papel e a família acaba dependendo muito dela. Depende dela para praticamente tudo. para desde os serviços domésticos ficarem em ordem. A educação das crianças é praticamente totalmente guardada à Fraulein. E também até mesmo tem uma situação bem interessante que eles vão viajar. E aí... até o fato do horário de dar comida às crianças dentro do trem é a Fraulein que decide. Então assim, você vê uma dependência muito grande da família a ela. A esse personagem que estaria lá somente de passagem. Então assim, para ela, para a alemã, ela está lá de passagem. Ela tem plena consciência disso. A família não. A família interpreta ela como uma pessoa que vai ficar na família muitos anos. Quem sabe até a morte de todos, né? Com o tempo, o Carlos vai crescendo, né? Obviamente. e ela vai vendo que ela tem que colocar em prática aquilo a que ela foi contratada. Ela foi contratada a oito contos para ensinar amor ao garoto. Amor de verdade, amor simples, amor puro. E aí é muito interessante porque quando chega o momento de ela, né? O narrador corta e ele diz assim, você sabe o que aconteceu, eu não preciso dizer para você. Basicamente é isso. Você dá uma broxada, vai andar cinco minutos, né? Uma broxada. anda cinco minutos, toma água e volta. Porque aí você fica realmente um pouco tenso. Você vai... Mas eu queria tanto saber o que aconteceu, como é que ela fez, tal. Não. Você não vai saber como é que ela fez porque ele não vai dizer. Ele é muito... Ele é muito... Ele é muito seco nisso. Você sabe o que aconteceu? Eu não vou dizer. Ponto. E aí é quando entra realmente o verbo amar, né? Porque o Carlinhos se apaixona pela Fraule, né? Ele fica muito... E é muito bonitinho, assim, tipo, você vê. Porque, assim, ele é um amor, mas é um amor muito simples. De, tipo, se ele olhar para ela, ele fica nervoso. Se ele encosta... Ele arranja desculpas para encostar nela, né? Nem para ter um abraço ou alguma coisa, mas é para encostar, para passar por ela. Para que ela saiba que ele está ali, né? E aí... Bem, vai se desenrolando a história dos dois. Não é um romance... Como a gente está acostumada a ver hoje em dia depois de 50 pãos de cinza, né? Aqueles romances tórridos e... Não. É uma mulher de 30 e poucos anos com um garoto de 16 anos. Hoje em dia seria pedofilia. Naquele momento, não. Até porque o pai entende que é melhor que ele contrate alguém de confiança para ensinar do que ele ir na rua ver... Tipo, até o pai fala de se drogar e conhecer prostitutas que são viciadas e acabar viciando o filho e estragando a família. O pai, na verdade, ele não está muito afim de que o filho seja uma boa pessoa. Ele quer que o filho não estrague a riqueza da família. É basicamente isso. O pai não está muito preocupado se o filho vai se apaixonar, se ele vai achar bacana, se ele quer ficar com a fraule ou não. Ele só quer que o filho não seja um viciado, não se envolva com prostitutas e que dê continuidade à riqueza da família. Que, no caso aqui, fica muito evidente que é uma família emergente. Ele fala isso de uma forma até um pouco preconceituosa sobre o pai, né? Que o pai usa um bigode, usa brilhantina no bigode e a mãe, em um determinado momento, fica um pouco descabelada e que aquilo ali não é de uma mulher que tem pedigree. Ela não tem tradição. Eles não têm tradição de riqueza. Ele fala até... Ele fala realmente de forma pejorativa. Bem, depois tem o fim da relação da fraule, da professora de amor com o rapazinho, né? Ele fica arrasado. E é interessante que, assim, pela primeira vez no trabalho dela, ela também se sente um pouco arrasada. Ela se sente um pouco triste quando ela vai embora. Porque o Carlos não é o primeiro. O Carlos também não será o último. Então, o que deveria ser só uma passagem, né? Que era só ir cumprir uma tarefa, um trabalho ao qual ela foi contratada e ir embora. Mas ela fica um pouco ressentida de ir embora. Ela fica triste de ir embora. Ela não quer ir embora. Mas acaba indo porque ela foi contratada para um trabalho e a partir do momento que ela fez, ela vai embora. E aí, depois tem o desenvolvimento... A mercantilização das relações também. O livro, ele não tem um final fechado, como a gente imagina. de um livro normal. Ele deixa muita reticência para você imaginar livremente o que foi que aconteceu com eles dois depois de caminhos separados. Porque no livro ele fala que o grande sonho da Fraulein é voltar para a Alemanha com o dinheiro dela, casar-se, tipo, ter uma vida normal. Só que aí você percebe que ela é uma mulher que já tem quase 40 anos. Pelo menos a Fraulein que eu imaginei já é uma mulher de seus 35, 36 anos. Então, assim, voltar para a Alemanha e era 1927, então, a gente agora sabe que estava bem perto da Segunda Guerra. E aí? Voltar para essa Alemanha que ainda estava despedaçada, que ela sabe que ainda está despedaçada, mas mesmo assim ela quer voltar e ela quer ter um marido, quer ter filhos, quer ter uma vida familiar. e eu gostei muito. É muito interessante, assim, o tipo de escrita dele, o vocabulário que ele usa, que eu tive que usar um dicionário praticamente em todas as páginas do livro, porque tem palavras complicadas que a gente não usa mais que provavelmente eram usadas na época e hoje em dia não se usam mais. tem essa questão de abordar um tema que se fosse tratado hoje em dia provavelmente as pessoas iriam rejeitar, que é você contratar uma pessoa para ensinar sexo para o seu filho, seu filho menor de idade. Então, assim, e de certa forma eu não percebi, pelo menos no que eu li depois de resenhas e de pessoas falando sobre o livro, que na época alguém tenha achado isso imoral. Acredito que tenha sido uma prática corriqueira para a época porque aparentemente ninguém se importou de ser uma mulher bem mais velha iniciando a vida sexual de um rapaz de menor de idade. E também o aspecto da da coisa meio platônica, o amor ser ser de diversas facetas. Ele não é só aquele que a gente está que nesse último século a gente foi lobotomizado de aprender. Tipo, a gente tinha, o amor tem que ser essa coisa avassaladora, apaixonante, você larga tudo, vai embora e é feliz para sempre. Na verdade, bota aí o romantismo, tá? Isso aí é romantismo é bem antigo. Mas assim, é muito interessante como ele não trata disso. É amor? É. Mas não é aquele amor que deixa você idiota, que deixa você estúpido, que você esquece dos outros. É um amor que você não esquece de você, principalmente. É um amor que é transitivo, apesar dele ser tratado de forma intransitiva. é interessante. Fique à vontade para comentar, para dar joinha ou não. Não dá joinha, dá joinha bacana. Comenta, compartilha e aí vamos conversando sobre mais coisas. É o amor, isso aí é.